Boa tarde, meu nome é Jair Camilo, sou coordenador de comunicação aqui da Câmara, estamos aqui com a equipe da comunicação, eu e o Cunha Júnior, estamos com o pessoal da Secretaria de Finanças da Fazenda, desculpa, da Prefeitura e daqui a pouco vamos ter a audiência pública da LDO. Estou aqui com a Flávia, com o Henrique, com a Edna, com o grupo pequeno, a audiência é pública, mas considerando a questão do coronavírus, a pandemia, será transmitida ao vivo. Estamos com um problema técnico em relação ao YouTube, então será transmitido pelo Facebook da Câmara da Itapevi. Então, você que vai entrar para acompanhar essa audiência pública pelo YouTube, por favor, é só clicar lá no site da Câmara ou procurar Câmara Municipal da Itapevi no Facebook e será transmitida ao vivo, tá bom? Obrigado, até já.